Hoje é o último dia aqui, quero só agradecer a Deus. Vou sentir saudade. Vou sentir saudade desse peixinho aqui, parece que ele tá sabendo. Quero agradecer aí de coração a todo mundo do Cearamuros. Agradecer ao Dito, a lei que ajudou tanta gente e que vai continuar aqui com o Austin, o Júnior. Eu quero agradecer de coração ao Austin, ao Júnior, ao Neto por esse tempo juntos. E que a amizade continua e que a gente vai buscar o nosso crescimento, o nosso trabalho. E que Deus vai abençoar tanto eles como vai me abençoar lá no nosso caminho, no novo projeto, na nova estufa, no novo viveiro, na nova empresa. Então, é isso que eu queria deixar aqui pra vocês. Quero... Vou despedir aqui do Negão. E é isso, pessoal. O outro parceiro é bom. O outro parceiro é bom. Isso, boa. Vai dar tudo certo, mano. Vai dar tudo certo. Com a benção de Deus. Obrigado aí a todos. Deixem aí o seu like. Se inscrevam no canal. Valeu, galera. Obrigado, senhor. Por mais um dia de vida. Por tudo que está aí no estado. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelas oportunidades. Que Deus abençoe meus novos projetos. Que Deus abençoe o pessoal aqui de Saramudos. Que Deus abençoe o Negão, o cachorrinho aqui, que ele tem muita saúde. Deus abençoe todos que estão assistindo até agora, senhor. Muito obrigado. Toda honra, toda glória pra ti, pai. A vida é feita de decisões, né? E tem decisões que são difíceis. Mas é isso. Vamos pra frente. Vamos prosperar. Vamos evoluir. Vamos aprender. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Valeu.